Bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar como fazer essas plaquinhas de PIX Plaquinha bem fácil de fazer, mas bem lucrativa e muito legal Usamos um material bem resistente, eu vou te mostrar tudo, te falar preço, quanto vender, quanto gasta para fazer E um passo a passo bem detalhado, vem comigo E para fazer essa plaquinha PIX a gente vai precisar de poucas coisas Olha, esse aqui é um pedaço de PVC, é o PVC de 1mm, tem ele mais grosso, esse aqui é mais fino e é melhor da gente cortar A gente consegue cortar com estilete, mas tem o mais grosso também, que dá certo também e é um pouquinho mais caro Eu recomendo fazer com esse, porque o lucro aumenta e fica bem legal PVC 1mm, papel contact, que é aquele adesivo transparente E o papel foto, que é esse papel foto, mas sendo adesivo, papel foto adesivo, porque a gente vai precisar aplicar E eu vou começar a imprimir e já vou mostrar ali para vocês na tela do computador Para fazer duas plaquinhas PIX eu vou usar apenas uma folha Uma folha para você ver como é bem lucrativo Então vamos lá, eu vou mandar, vou mostrar para vocês na tela do computador Como é que eu fiz essa arte, como é que eu imprimi É uma artezinha bem simples E vou deixar o molde para vocês também, caso vocês queiram utilizar Eu já coloquei aqui o papel na impressora Agora a gente vai imprimir Vejam como é simples, olha Aqui no CorelDRAW eu fiz duas páginas, porque são duas plaquinhas que eu vou fazer Duas clientes, nomes diferentes, CPF diferentes Aí eu vou colocar para imprimir Escolho a impressora, a minha impressora já está ligada Escolho aqui, vou deitar o papel porque eu quero que imprima na horizontal Então é a folha deitada E aqui eu vou aumentar a qualidade Vou colocar alto, ok Aí como eu quero imprimir as duas páginas Eu vou aqui em visualização de impressão E aqui a gente consegue multiplicar dentro da folha É só apertar aqui E aqui a gente pode multiplicar para cima Mas não é assim que eu quero Então eu vou voltar Eu quero para o lado aqui Pronto, uma, duas, página 1 e página 2 Quando eu clicar aqui você vai ver direitinho Está aí, desse jeito Aí sim, agora eu coloco para imprimir Já está no ponto, só dar um imprimir aqui E a impressora vai começar a puxar o papel E enquanto imprime Você já se inscreve no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa aquele like Porque isso ajuda muito o nosso canal A ser recomendado pelo YouTube A gente tem vídeo aqui toda semana Live toda sexta-feira Sempre com um conteúdo legal Que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa Então se inscreve aí Dá aquela moral para a gente Esse vídeo deu um trabalhão para fazer Mas eu estou aqui fazendo totalmente gratuito Apenas para ganhar sua companhia Nesse canal de papelaria personalizada E já terminou de imprimir aqui Já vejo que a qualidade ficou bem legal Olha aqui Muito bacana mesmo Bem interessante E agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar esse papel E vai laminar ele Que é com adesivo transparente E vai colar no PVC Mas primeiro eu vou colar logo no PVC Depois é que eu vou laminar E vou dizer para você por que Olha aqui Esse tamanho Já estava cortado aqui De uma placa que eu fiz E ficou aqui Estava cortado Mas quando a gente compra a folha desse PVC Eu vou dizer o preço para você É uma folha de dois metros Aqui em Fortaleza Eu compro na visão brinde Dois metros por um dessa folha aqui Sai menos de cinquenta reais É quarenta e cinco reais Mais ou menos Então Folha de PVC Você corta no tamanho que você quer Eu só vou cortar Depois que eu aplicar A folha Não laminei ainda Certo Mas se você quiser Pode laminar antes Mas eu vou dizer para você Por que que eu vou laminar Só depois Você vai já entender Na hora que eu estiver montando Pronto Retira só um pedacinho aqui Aí você posiciona No lugar Que vai colar Bem direitinho Eu estou posicionando Já igualando aqui com a ponta Para eu não precisar Cortar mais aqui Já ficar no ponto Você iguala dessa forma aqui Aí eu uso a espátula Essa espátula é de feltro O mesmo lugar que vende o PVC Aqui em Fortaleza Você consegue comprar Essas espátulas Se você é de outra cidade Claro tem gente de todo o Brasil Que assiste o canal Você tem que procurar Em lojas de comunicação visual Coloca aí no Google Na sua cidade É produtos de comunicação visual E ele vai indicar Alguma loja Mais perto de você Onde você consegue comprar Esse material PVC Espátula Adesivo Agora se você quer Comprar alguns materiais Para receber em casa Eu deixo o link Também na descrição De vários produtos Estilete Régua Papel Tudo na descrição Fiz uma pesquisa Atualizada E coloquei esses links lá E como vocês viram Foi muito fácil Para poder aplicar Esse papel aqui O adesivo de papel É bem fácil Da gente colocar no PVC Depois que eu Apliquei Agora eu vou cortar A gente corta com a régua E com o estilete Nesse caso aqui Tesoura não é aconselhado Porque a tesoura Não vai deixar o corte Tão perfeito E o estilete Tem que estar amolado Se a sua lâmina Está cega Você pode usar um alicate Rápido Do outro lado Do mesmo jeito Se você quiser Só dar um corte Também pode Só um E depois Quebra assim Também dá certo Esse pedacinho aqui Essa sobra Vai ser muito útil Já já A gente vai utilizar ela Aqui ficou um pedacinho Sobrando E eu vou tirar Para igualar Pronto Aí agora No meio Eu deixei uma linha Aqui no meio Das duas folhas Para poder cortar Já já Eu vou falar Para vocês O preço Que eu cobro Dessas plaquinhas Aqui em Fortaleza E você Para você Ter uma base De quanto você Vai cobrar Aí na sua cidade Pronto A plaquinha Já está quase pronta Só que Ela só está impressa Aqui Se eu entregar Para o cliente Desse jeito Não vai ser legal Com pouco tempo Isso aqui vai Desbotar Vai apagar Então tem que laminar Que é esse adesivo Aqui O papel contact Transparente Pode ser qualquer Adesivo transparente Eu estou usando Esse daqui Porque ele é mais barato Então agora A gente vai cortar Um pedaço Do tamanho que a gente quer Pronto Esse aqui Já vai dar certo É porque a gente Tem que colocar Um pedaço Sobrando Deixa eu ver Esse aqui Fica melhor Pronto Assim está melhor Ok Reparem que eu cortei Um pedaço Do papel contact Bem maior Do que a plaquinha Porque eu preciso Dessas sobras Aí agora A gente vai aplicar Do mesmo jeito Usando a espátula Tira um pedacinho Assim ó Dobre um pedacinho Aí Esse pedaço Que você Dobrou Você vai usar Para colar No vidro Para ele ficar Preso Ó Posiciona Assim Pronto A gente prende Esse pedaço Aqui no vidro Para ela Para não precisar Ninguém ficar Segurando para você Se você estiver Fazendo sozinho Ou sozinho Dá certo Agora ó Vou só puxando Aqui ó Puxando E passando E passando a espátula Aqui Vejam como é simples Tem que ter cuidado Nessa parte Porque se você errar É muito ruim Porque você vai perder O adesivo transparente Perde o papel Vai ter que descolar De novo Dá um trabalhão Então Se você estiver Inseguro Para fazer a laminação Você pode fazer Antes de colocar Na plaquinha do PVC Não tem problema A ordem dos fatores Não altera o produto Só que eu estou te mostrando Um jeito mais fácil De fazer Que é esse jeito Que eu faço aqui Porém Se você não estiver seguro Você pode fazer Laminando antes Para depois Colocar no PVC Feito isso Agora eu vou cortar Essas pontinhas Aqui ó E aqui Também assim ó Que eu posso cortar Gente Não tem problema Pronto Retirei as sobras Ó Aí agora Que eu retirei Essas sobras A gente pode tirar A plaquinha daqui E dobrar Essas partes Para dentro Assim ela vai ficar Mais protegida Não vai ter perigo De descolar Com o tempo Vai ficar bem firme E também Não vai desbotar Quando a gente lamina Ela não desbota Gente Eu tenho um material Já com mais de ano Pronto Muitos anos pronto Laminado E não desbotou Então pode fazer Tranquilamente Que ele não vai desbotar Agora a gente fez A nossa plaquinha Eu vou fazer a mesma coisa Com a outra aqui Vou pular o vídeo Claro Já vou mostrar As duas prontas Para a gente fazer o pé Que é o suporte Você não vê que é muito fácil Também fazer o suporte E se você está gostando Desse conteúdo Se de alguma forma Eu estou te ajudando Me ajude também Deixa aquele like Se inscreve no canal Porque isso Tem valor imenso Para o canal Se você quer contribuir Com o canal Essa é a forma mais simples Mas se você quer Contribuir de outra forma Também Tem o superchat Que é o valeu demais Não é superchat Não é valeu demais É um comentário pago Onde você quer Contribuir com o canal E você comenta Nesse comentário Valeu demais E escolhe um valor E qualquer valor Será bem vindo Isso ajuda muito Ao canal A se manter A comprar material E está trazendo Produzindo mais conteúdos Para vocês Agora que a gente Já concluiu As duas plaquinhas Está tudo no ponto Para a gente começar A fazer o pé É bem simples Lembra daquele pedacinho Que eu falei no começo Que a gente vai precisar dele Pois é Vamos precisar dele Esse pedacinho aqui Eu posso cortar ele no meio Já para fazer dois pedaços Ó Não precisa ser igual Se ficou um mais grosso Do que o outro Não tem problema Vou cortar eles assim Agora também Ó No meio Vai fazer quatro pedaços pequenos Mais ou menos Desse tamanho Pronto A gente vai usar eles Já já E agora Esse outro pedaço aqui A gente vai fazer O pedaço do suporte Que é o pé É mais ou menos Um triângulo Dessa forma aqui Ó Aqui é no olho Não tem uma medida certa Não Você corta Um tamanho Que você acha legal Eu vou te mostrar Mais ou menos ali Aí você vai ter uma ideia Não é difícil não Ó Cortei no olho mesmo Aí aqui ó Como é que vai ficar Ó Se precisasse ajustar Alguma coisa Eu poderia ajustar Até mesmo com a tesoura Que dava certo Mas aqui Eu acertei de primeira Isso por causa Do costume Que eu já faço É normal Então não se preocupe Tranquilo Aí agora Que a gente cortou Os dois pedaços Ó Vamos pegar Dois pedacinhos Desse daqui E usar cola instantânea Nesse caso aqui A cola instantânea É a melhor Certo Se você conhecer outra cola Que cole o PVC Pode usar também Mas eu trabalho Com essa cola instantânea Eu vou colar um aqui Mais ou menos no meio Colei um Só um Não cola o outro Agora Porque aí a gente vai Fazer uma medida Aqui ó Vou posicionar Pra ver o melhor lugar Assim Tá beleza Eu sei que tá bom Então Ó Já sei que é bem aqui Então pronto Eu posso passar a cola Aqui ó Só no cantinho Da peça aqui Pronto Aí ó Eu já faço assim Pra pegar a peça toda E vou arrastando Até o ponto Que é legal Que aí Ele vai colar Daqui do começo Até o fim Porque eu arrastei Na cola Segurando um pouquinho Só pra secar Se eu deixar Dessa forma Não é suficiente Ele vai cair Depois tá colado Só que depois Ele vai cair Aí por isso Que a gente pega Outra e coloca aqui Aí é só passar a cola Aqui Na pecinha Desse jeito aqui Ó E acolchar ela aqui Opa E a errando Mas dá certo Ó Eu tô apertando ela Com a outra aqui Ó Pra ficar bem fixa Aí pronto Aqui já colou Pronto Já não tem mais perigo De sair A nossa plaquinha Já tá pronta E eu vou fazer A mesma coisa Com o outro aqui Ó E aqui está As nossas duas plaquinhas Do Pix Pronto Muito bacana Viram como é simples De fazer Ó Bem fácil Esse material Agora eu vou dizer O preço Eu falei que eu ia vender Eu vendo aqui Ele de 20 reais Essa plaquinha Antes eu vendia de 15 Agora eu vendo de 20 E é muito lucrativo Gente O valor de custo O valor de custo Dessa plaquinha É muito barato Apenas Uma folha 50 centavos Uma folha de papel Foto adesivo Ou 1 real Dependendo da cidade Mais o papel contact Vamos colocar Que de impressão Foi 2 reais Tá certo Aí teve o PVC Vamos colocar mais 5 reais Das duas placas Então 7 reais Cola Aí tem Vamos colocar 10 reais De custo Que eu já estou colocando por alto É menos do que isso O custo Mas vamos colocar Que cada uma custou 5 10 reais Eu vou vender essas plaquinhas Por 40 reais Gastando 10 Ganhamos 30 reais Em poucos minutos Eu levei mais ou menos 20 minutos Para fazer duas plaquinhas Como essa Eu só demoro mais Porque eu estou gravando Mas se fosse fazer muitas Era rapidinho Então Eu vendo por 20 reais Se a pessoa quiser muita Aí eu dou um desconto E como vocês viram Foi muito fácil Fazer essas plaquinhas Do Pix Bem legal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou deixar Mais dois vídeos aparecendo aqui Um do lado E um do outro Te mostrando Como ganhar dinheiro Trabalhando em casa Com papelaria personalizada Vou deixar também aqui O link do nosso pack De personagens Onde tem vários personagens Que você pode fazer Qualquer tema Um precinho bem promocional E do outro lado O se inscreva no canal Então eu espero Que você tenha gostado Te aguardo Nos próximos vídeos Obrigado pela atenção Fica com Deus E até a próxima